When I hear your voice É o mar, meu amor Na febre dos teus olhos É o manso fascínio da onda que se inventa É o mar, meu amor Mestiço nos teus olhos É um mirto queixo uma mansidão Tão lenta? É o mar, meu amor O lastro dos sentidos Que afogas nos olhos Sem nunca te afundares É o mar, meu amor Que transportas nos olhos E onde eu nado, o tempo Sem nunca me encontrar Acabou o vídeo pessoal Em nosso canal você pode acessar nossa playlist Com vídeos de diversos poetas à sua disposição Antes quero pedir para vocês Inscreva-se no canal